Está também regulamentada em Jacareí a lei que incentiva os proprietários de imóveis a preservar e recuperar o meio ambiente. Por meio do IPTU Verde, os moradores que colaborarem vão ter um desconto no valor do imposto. O desconto para quem for beneficiado com o IPTU Verde vai de 2% a 5% e pode ser acumulado até 15%. Quem vai contar para a gente sobre esse benefício é a Anitta, que é a diretora de administração tributária aqui de Jacareí. Anitta, conta um pouquinho melhor para a gente o que é o IPTU Verde. Claro, o IPTU Verde é uma forma que a prefeitura de Jacareí encontrou para poder auxiliar os munícipes, incentivar os munícipes que fazem construções ou que buscam mais sustentabilidade em suas obras e suas residências. Então, concedemos descontos de acordo com o cumprimento de algumas metas. Enfim. E quais são os requisitos para conseguir esse benefício? Então, depende. Foram duas fases o projeto do IPTU Verde. Na Lei 6.174 do ano passado, nós contemplamos primeiro a questão da permeabilidade do solo. Então, terrenos com uma área permeável superior ao mínimo estipulado em lei, com edificação, regularizada na prefeitura, com a BITSE, essa parte do solo já teve uma tributação de 0% de IPTU. Agora, começou a parte 2 do projeto do IPTU Verde no município. Então, são descontos que variam de 2% a 5% por item adicional. Por exemplo, captação de água de chuva, sistema para economia de água, sistemas de aquecimento solar, tanto fotovoltaico, como apenas aquecimento de água, calçadas verdes, telhados verdes, entre outros. E como que os moradores aqui de Jacareí, que cumprirem esses requisitos, podem obter informações ou vir aqui para conseguir esse benefício? Claro. Bom, o detalhamento da parte técnica, da documentação necessária, a RT, a parte que tem que ter em metro e tal, estão no decreto 571, que saiu no boletim oficial agora de 14 de setembro, disponível no site da prefeitura. No geral, o município deve comparecer ao atendibem, que fica no térreo do passo municipal, munido dos documentos do seu imóvel, da documentação que comprove que ele atende esses requisitos, as notas fiscais dos equipamentos que ele comprou, laudos técnicos, etc., seus documentos pessoais, e abrir um protocolo até o dia 30 de setembro, sempre, todo ano, para ter esse benefício no IPTU do ano seguinte. A parte do IPTU de uso da construção, uso de solo, ela é dada de ofício, então se o munícipe não recebeu esse desconto e gostaria de pleiteá-lo, também deve comparecer aqui no passo municipal e abrir seu processo. O telefone, para tirar dúvidas sobre a documentação, é o 0800 16 3010. Lembrando também que o atendibem funciona das 7 às 18 horas de segunda a sexta. Muito obrigada, Anitta. Então, só para lembrar, quem quiser requisitar esse benefício, precisa procurar a prefeitura até o dia 30 de setembro, e aí o desconto vai vir no IPTU do ano que vem, 2019. Carolina Silva de Jacareí, para o Repórter Setorial. Tchau.